Deputado, o governo está solicitando a Assembleia Legislativa autorização para ganhar ali uma área do Parque das Dunas para ampliação e efetivação dessa obra de reestruturação na Avenida Engenheiro Roberto Freire. Qual a sua opinião a respeito, não apenas desse pedido do governo, mas sobretudo a respeito dessa obra que está para ser desenvolvida pelo Estado? Olha só, Alex, na verdade o governo encaminhou um projeto de lei para a Assembleia solicitando a aprovação de uma redução de uma faixa do Parque das Dunas. Primeiro, uma questão gravíssima, um parque ambiental, a maior reserva em área pública, área urbana do Brasil e da América Latina, inclusive reserva da biosfera da Mata Atlântica, o governo pede a sua redução. E para quê? Para construir uma obra, uma via expressa na Engenheiro Roberto Freire. Ou seja, todos nós sabemos que a Avenida Roberto Freire, e tanto na tal de resto, precisa de intervenção, precisa de modificações, precisa de reestruturações. Mas o que o governo Rosalba fez? Existia um projeto, e isso é uma coisa importante para a população acompanhar, Existia um projeto de quatro, cinco anos atrás, que pensava a reestruturação do Roberto Freire, e custava 70, 80 milhões de reais, esse projeto de reestruturação, de melhorias. O governo Rosalba, logo no início da sua gestão, abandonou esse projeto e inventou um outro projeto de 260 milhões de reais. Essa que é a questão. Ou seja, o governo quer construir uma obra com 4,5 quilômetros por 260 milhões de reais. Ou seja, o quilômetro vai custar aí de 50 a 60 milhões de reais, um dos mais caros, com certeza, do mundo. A pergunta que se faz é a seguinte, essa obra é necessária? Olha, a reestruturação do Roberto Freire é necessária, como um dos principais corredores urbanos da cidade do Natal. Agora, não necessariamente nesse projeto, eu acho que existem outras alternativas, como já existia outra alternativa, outro projeto. O governo quer impor um projeto pelo custo, eu acho muito estranho, inclusive, 260 milhões para menos de 5 quilômetros. Então, alguma coisa precisa ser debatida. Então, a sociedade precisa discutir o projeto. Esse projeto não tem EIA-RIMA ainda, que é o Estudo de Impacto Ambiental, não foi entregue ainda. Eu sei que tem uma comissão de professores, um grupo de professores da Universidade Federal, estudando EIA-RIMA, ele não foi protocolado, ele não foi entregue. A licença ambiental, a primeira licença prévia, que se chama licença prévia, foi dada em 2010, aliás, em 2012, no dia 24 de dezembro, é um presente de Papai Noel, digamos assim. A licença está vencida, a licença prévia está vencida, é a Prefeitura quem dá licença prévia, ela está vencida. Então, é preciso que a sociedade se posicione. Hoje mesmo, logo mais às 18 horas, nós vamos realizar uma reunião lá na Assembleia, no plenarinho da Assembleia, para debater esse assunto. A gente precisa discutir e escolher qual caminho seguir. Eu sou contrário a esse modelo de projeto que está sendo feito na Roberto Freire, eu sou contrário à redução do Parque das Dunas, não por uma questão de princípio, mas porque eu acho que é desperdício de dinheiro, 260 milhões para menos de 5 quilômetros. e não resolve o problema do trânsito. Na verdade, esse dinheiro poderia ser usado para melhorar o problema do trânsito da Roberto Freire e melhorar o problema do trânsito também de várias outras vias de Natal. É um projeto isolado, desvinculado de uma política de mobilidade. Enquanto o mundo todo, no Brasil, vem acabando com as vias expressas, principalmente nas áreas urbanas, aqui o governo atual quer voltar a um modelo de rodovia, de via, dos anos 50, do século passado. Então, nós precisamos debater, a sociedade precisa reagir a isso e conhecer, principalmente, porque no fundo quem está pagando esse recurso é a sociedade. Eu fiquei um tanto estarrecido quando soube que, inclusive, a licitação já teria sido feita, já até a empresa responsável pela construção, que é a Queiroz Galvão. Quer dizer, foi um processo que correu muito o Celere aí e eu achei que houve pouco debate, deputado, a respeito dessa obra. A minha tese é que não houve debate nenhum. Eu fiz uma audiência pública, realizei uma audiência pública sobre essa obra. No ano passado, a secretária esteve lá, mas falou mais sobre o processo em si, falou que ia, estava tendo o EIA-RIMA. Até hoje, o EIA-RIMA não foi apresentado. O EIA-RIMA é o Estúdio de Impacto Ambiental, que coloca as questões, as ponderações e mostra o projeto em toda a sua extensão, em toda a sua complexidade. Até hoje, não foi protocolado. Então, para você ter uma obra desse porte, você precisa estudar o EIA-RIMA. Então, você não pode se posicionar sobre nada. E, no entanto, mesmo sem EIA-RIMA, o governo vai e encaminha na Assembleia a modificação do Parque das Dunas, que até quer tirar uma faixa ali, na altura da Roberta Feira, do Parque das Dunas. Então, eu repito, não é uma questão principista. A discussão é, é necessário, primeiro, essa modificação. Essa modificação é a única possível. O custo dessa obra vale a pena, ou seja, a sociedade pagar um custo. Essa obra não teria outra alternativa para fazê-la, para realizar. E, mais, o volume de recursos que serão gastos nessa obra, eles podem, do meu ponto de vista, ser investidos, tanto para melhorar o transporte individual, mas, principalmente, para ter um transporte de massas. A questão dos corredores exclusivos, a questão do VLT, não é tão necessário, ou seja, pensar a política de transporte da cidade e da região. Mas não faz nada disso. E qual é a posição, inclusive, do governo municipal? É uma obra que a Roberta Feira é estadual. Então, a grande questão é, como é que o Estado, mesmo a obra sendo estadual, faz uma obra e o município de Natal não se posicione. Cadê o Conselho de Planejamento Urbano de Natal? Cadê o Conselho da Cidade? Cadê o debate, o plano de mobilidade? Então, o que essa obra tem a ver com a mobilidade? É um silêncio absoluto. Então, eu estou, sou contrário à obra, vou fazer, repito, realizar um debate junto com vários parceiros, o Comitê da Copa, a Associação Ambientalistas da Cidade do Natal, Universidade. Nós estamos fazendo um grande debate, um grande movimento para debater essa obra e cobrando também um posicionamento da Prefeitura de Natal. A obra no centro, no coração da cidade, a Prefeitura de Natal está fazendo um papel de avestruz. Então, eu quero saber qual a posição da Prefeitura de Natal em relação a essa obra. O que essa obra tem a ver com a questão da mobilidade da nossa cidade? A minha tese é nenhuma. E, repito, 260 milhões de reais para construir menos do que 5 quilômetros. E, repito, 200 milhões de reais